Como é que eu falo essas numerações todas em francês? Então, eu preparei aqui pra gente ver a numeração, por exemplo, do 34 até o 50. Vamos treinar? Vamos lá? Então, como é que eu falo 34 em francês? Vamos lá? Trente-quatre. Anota aí, tá? Verifica bem, treina a pronúncia, repete. Então, trente-quatre. Como eu falo trinta e cinco em francês se eu for pedir alguma coisa no trinta e cinco? Trinte-cinq. Olha bem a pronúncia. Trinte-cinq. Como é que eu falo trinta e seis? Então, eu mantenho trinta, né? Trinte-six. Trinta e sete. Trinte-sept. Trinta e oito. Trinte-huit. Trinta e nove. Trinte-neuf. E quarenta? Quarenta. Trê-bien. Pegou tudo? Trinta e quatro. Trinta e cinco. Trinta e seis. Trinta e sete. Trinta e oito. Trinta e nove. Quarenta. Muito bem. Superbien. Bravo pra você. Mas agora vamos pro resto dos números até a cinquenta. Então, quarenta e um. Como é que eu digo? Quarenta e um. Quarenta e dois. Quarenta e dois. Quarenta e três. Quarenta e três. Quarenta e quatro. Quarenta e quatro. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Quarenta e seis. Quarenta e seis. Quarenta e sete. Quarenta e sete. Quarenta e oito. Quarenta e oito. Quarenta e nove. Quarenta e nove. E aí, cinquenta? Cinquenta. Trê-bien. Então, agora você já tem aí. Então, vamos repetir aí. Quarenta e um. Quarenta e dois. Quarenta e três. Quarenta e quatro. Quarenta e cinco. Quarenta e seis. Quarenta e sete. Quarenta e oito. Quarenta e nove. Cinquenta. Fica craque aí pra você pedir o tamanho certinho E sair feliz da vida com a sua compra Feita en français, hein?